Ultimamente, nesses últimos dois anos, eu tô tendo a certeza que eu sou a prova de morte, tá ligado? Já corri muito risco de morte, acho que sou imortal, acho que não vou conseguir mais morrer, tá ligado? Eu, tipo, já desde eu... Pra quem me conhece, eu me conheço do deficiente, fui atrapalhado por um, acho que eu tinha 5 anos, então já sobrevivi aí já. E esse dia eu tava... Peguei um buzu, eu moro em Calhazeira, peguei um buzu ali, quando cheguei em Aguas Clara, tinha só eu, um pivete, um coroa no fundo do buzu, o pivete deu voz de assalto, tomou meu celular, foi pra frente, tentou roubar o coroa, o coroa falou que não tinha nada, ele deixou pra lá, foi pra frente pra roubar o resto da galera, só que o coroa era um policial rapazano, tá ligado? Ele não sabia. O coroa levantou, puxou a arma, quando ele puxou a arma, o pivete virou, olhou, puxou também, meteu dois tiros de lá, o coroa dois tiros de cá, ele não acertou o coroa, pegou no vidro, o coroa acertou na perna dele, ele caiu no chão, nessa hora eu também me joguei no chão, comecei a gritar, ai! Gritei pra caralho, desesperado, em estado de choque, coroa, acertou a perna do pivete, aí a galera, foi meio, né, ficando mais calma, só que eu tava com medo da pôr, continuei gritando, ai, meu Deus, ai, eu não quero morrer, eu sou deficiente, eu transei muito pouco, eu não queria morrer, né, eu continuei gritando, só eu, sozinho gritando, o coroa ficou puto, o coroa policial homofóbico chegou lá e me falou, olha, desgraça, se você não parar de gritar, que nem um viadinho, eu vou dar um tico na sua perna também, e eu, ai, decidi me fazer de retardar, né, pra ele não matar, comecei a gritar, a ditadura matou fogo, tá ok? a ditadura matou fogo! vocês sabem que é mentira, eu não tive essa reação, na verdade, o que ficou na minha cabeça foi, eu vou atirar na sua perna, eu não queria tomar um astilo na minha perna, que já é fodida, segurei minha perna e falei, se você conseguir atirar em curva, eu ia acertar aqui, é porque você mereceu! Eu também quase morri já por, por ter alergia a um remédio de crescimento, e falei, tô aqui desgraçado! Pai, imagina uma morte estúpida, a Débora, as minhas mortes sempre são estúpidas, quase todas são estupidas, eu imagino meu habituário, ah, morreu porque tem alergia a um remédio de crescimento, eu não queria morrer assim, não queria ter uma habituária desse, eu não queria ter essa morte estúpida, tá ligado? A última vez que eu vi uma morte tão estúpida quanto essa, foi quando um coroa milionário foi consertar o ar condicionado, caiu desse cara, não, não, desculpa, desculpa, namorado, namorado, desculpa, essa morte foi uma morte estúpida, namorado, desculpa, Gugu, não era nem milionário, Gugu, tinha um patrimônio de um bilhão, ele não era milionário, ele era bilionário, tá ligado? Ele queria ter comprado outro ar condicionado, comprar outra casa, foda-se, eu vou comprar outra casa, vou comprar uma casa com as coisas não funcionando, se eu fosse ele, eu comprava um mexicano, eu comprava um mexicano, deixava no porão, e eu precisasse, não sei, eu tava lá chamando mexicano, não sei, não sei,